Olá, um espaço para transformar conhecimento em negócios é a plataforma digital ITEC. Para falar sobre o assunto convidamos Jorge Campagnolo, secretário substituto de desenvolvimento tecnológico e inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite de poder participar nesse importante programa. Bom, secretário, qual é o papel da inovação no processo de crescimento e desenvolvimento de um país? Bom, a inovação tem sido o principal eixo de desenvolvimento dos países. Basicamente, ela agrega valores aos produtos e processos e serviços das empresas. Quer dizer, é um instrumento que aumenta a competitividade das empresas e poder entrar nesse mercado globalizado de hoje. E aí tem impacto direto na economia, geração de mão de obra qualificada. É, claro, ajuda na renda, na geração de empregos e principalmente como engloba conhecimento, então é necessário o pessoal qualificado. Então, os empregos gerados são qualificados. Bom, e qual é a situação do Brasil hoje? Como é que a gente pode avaliar o papel do Brasil hoje nessa área? Bom, hoje o Brasil está na parte intermediária, né? Nos últimos anos, com o crescimento econômico, nós tivemos uma boa melhora, né? Na parte de geração de conhecimento, essa melhora foi bastante expressiva. Hoje o Brasil, ele aprendeu, começa a aprender a gerar conhecimento. Então, um indicador importante é as publicações indexadas. Hoje o país está na décima terceira posição no mundo em publicações indexadas. Em contrapartida, ainda nós temos dificuldades de aproveitar esse conhecimento, né? E levar para os seus produtos, processos. Então, estamos muito aquém das nossas possibilidades. Então, nós precisamos melhorar muito. Então, um outro indicador, que é o Índice Global de Inovação, nós estamos na 61ª posição. Então, temos um gap aí que a gente precisa melhorar com mais investimentos, com mais, quer dizer, instrumentos que possam auxiliar a transformar esse conhecimento em negócios. É a agregação de valor, né? É agregar valores a nossos produtos e processos. Bom, o senhor falou em investimento, né? Qual tem sido o investimento nessa área? Evoluímos bastante, né? Nós, as últimas estatísticas, em P&D, em pesquisa de desenvolvimento, nós estamos investindo cerca de 1,2%, 1,3% do PIB. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessa plataforma em tech, né? Como é que ela funciona, enfim, para que ela serve? Nós temos dificuldades de aproximar o conhecimento com a geração de produtos e processos, né? Então, a ideia da plataforma é mais um instrumento de aproximação. Então, nós temos, podem acessar a plataforma demandante de tecnologias, podem colocar seus desafios, quer dizer, empresas, né? Tem desafios tecnológicos, demanda de tecnologia, podem colocar nessa plataforma essas demandas. E, por outro lado, nós temos as instituições de ciência e tecnologia, quer dizer, universidades, centros de pesquisa, que podem colocar suas ofertas. Quer dizer, como eu disse, o país já começa a se destacar na geração de conhecimento. Então, vamos também botar na vitrine, vamos dar a possibilidade que haja esse encontro, né? Esse casamento, né? Então, a plataforma vai tentar agilizar isso. Quer dizer, é uma plataforma que a gente quer que surja negócios, gere negócios. Bom, o inventor individual, ele não pode participar, ele tem que estar ligado a uma empresa. A ideia é que haja vínculo com negócios, né? Então, do lado das empresas, né? São, né? Tu qualquer participante da empresa pode entrar. E do lado dos ofertantes, o pesquisador tem que estar vinculado a uma universidade, a um centro de pesquisa. Também, nós temos que realçar que não é, hoje, essas novas empresas de base tecnológica, as startups, elas também ofertam tecnologias, elas têm, são empresas de base tecnológica, também podem participar como demandantes e solicitantes. Bom, eu queria que você desse um exemplo para a gente poder compreender melhor, né? De como é que pode se dar essa parceria. Qualquer empresa, uma empresa, há necessidade do desenvolvimento de um novo material para atender a uma especificação do seu produto. Ele coloca esse desafio e eu posso ter uma universidade brasileira e isso, um centro de pesquisa ou uma própria startup que está desenvolvendo um material que satisfaz as necessidades daquela empresa. Então, via plataforma, nós podemos tentar fazer esse casamento, né? Para chegar àquela oferta de tecnologia com a demanda de tecnologia. Bom, como é que foi o processo de criação dessa plataforma? Quem é que participou da construção? A iniciativa é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, justamente para tentar, como nós temos conhecimento, temos demandas, tentar uma forma de aproximar isso. Quer dizer, não adianta termos conhecimento e assim nada se transforma em negócio. Então, a ideia foi no Ministério, a partir de uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e temos o apoio da Ampey, tá certo? Então, a Ampey está fazendo a concepção desse instrumento. Bom, o Brasil tem muitos pesquisadores trabalhando aqui em território nacional ou tem muita gente que não encontra apoio aqui e acaba indo para o exterior. Como é que está essa situação aqui hoje no Brasil? O Brasil tem se destacado, crescido muito na formação de recursos humanos de alta qualificação, principalmente mestres e doutores, cresceu muito. No caso de doutores, hoje nós formamos cerca de 14 a 15 mil doutores por ano. E mestre, mais de 40 mil mestres. Nós temos, então crescemos, mas precisamos crescer mais, né? Por outro lado, o que tem ocorrido é que a grande maioria desses pesquisadores, né? E potenciais pesquisadores, eles estão em institutos de pesquisa e universidades. Então, nós temos que também estimular que a pesquisa também, quer dizer, pesquisadores, doutores e mestres também fiquem em empresas. Com o crescimento econômico que tivemos, apareceram muitas oportunidades e realmente nós conseguimos manter. Quer dizer, quando há oportunidades para esses pesquisadores, nós conseguimos manter esses pesquisadores. Então, é sempre interessante que o país cresça, né? E que dê oportunidades para que possamos fixar esses pesquisadores no país. Bom, o senhor falou da importância de manter os nossos pesquisadores trabalhando aqui. Na prática, o que vem sendo feito nesse sentido? O ministério, junto com o CNPq, tem alguns programas de tentar realmente fixar pesquisadores nas empresas. Eu podia destacar o RAI, pesquisador na empresa. Temos também um programa que é uma parceria do CNPq, o Ministério do CNPq, com o Senai e com o IEL, do Sistema Indústria, que é o Inova Talento. Exatamente, tentar fixar. Isso é muito importante, ter pesquisadores também no setor empresarial. A plataforma ITEC foi pensada nesse sentido também? A plataforma, se é uma aproximação do conhecimento com as demandas de indústria, certamente vai exigir mão de obra qualificada, pessoal qualificado. Quer dizer, precisa talento. Para fazer inovação, o talento é muito importante. Então, certamente, se nós estimularmos essa aproximação, nós vamos estimular a fixação de mais talentos também no setor empresarial. Talento é que não falta, né? Precisamos, precisamos talentos, né? E tem uma demanda também que precisa, né? Então, é só juntar essas duas coisas. Precisamos formar talentos, né? Esse é um desafio grande, formar mais e mais talentos. Bom, além desse desafio, que outros aí o senhor avalia que o Brasil tem nessa área? Em relação à infraestrutura, por exemplo? Bom, a infraestrutura é um processo contínuo. Então, quando se trabalha na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se trabalha nas fronteiras do conhecimento e a infraestrutura sempre tem que estar atualizada. Então, é um processo contínuo que não pode parar. Nós temos um outro grande desafio, a pesquisa, desenvolvimento e a inovação tem que ser muito ágil. Então, nós temos que trabalhar também na questão da legislação, né? Nós temos uma legislação bastante amarrada e um desafio grande, né? Está se trabalhando aí na aprovação de um Código Nacional de Ciência e Tecnologia, exatamente para dar uma certa flexibilidade em que realmente a inovação precisa. E também instrumento, né? Nós precisamos... Nós não podemos deixar de ter investimentos públicos na área, tá? Então, isso não é questão só do Brasil. Quer dizer, o mundo é exemplo, né? Sempre há recurso público de apoio na pesquisa, desenvolvimento e na inovação. Agora, secretário, como é que essa nova plataforma está sendo divulgada aí pelo país? Essa plataforma, então, é uma ação, a realidade, né? Tem a plataforma virtual em que há acesso livre, pessoal de empresas, pessoal de centros de pesquisa, universidades. Mas também não é só isso, né? É um processo também de divulgação, né? É uma plataforma aberta, nós trabalhamos com inovação aberta. Então, há necessidade de uma ampla divulgação, uma ampla... Até, como dizer, ensinar, né? O Brasil não está muito acostumado com isso. Então, temos que, em pequenas empresas, até ensinar que forma coloca o desafio na plataforma. Então, é um processo de aprendizagem, um processo de divulgação. E também nós temos um encerramento, né? Uma apoteose em que lá no dia 28, 29 de abril, todas aquelas aproximações que possam ter ocorrido via plataforma virtual possam se materializar também pessoalmente, em que esse encontro presencial poderá facilitar a concretização de negócios, a geração de novos negócios. Então, é uma ação, não só uma plataforma virtual, mas são ações que se complementam. Nós estamos fazendo roadshows em cerca de 14 cidades pelo país. Florianópolis, Porto Alegre, mas vamos também, vamos ter em Manaus, vamos em Fortaleza, Salvador, Recife. Na própria plataforma, indica cidades em que quem está interessado possa ter acesso a essas informações, que visam facilitar a entrada na plataforma, como colocar desafios ou ofertas de tecnologia. Então, é um processo também de aprendizagem de todo esse processo. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse importante instrumento de aproximação da ciência, tecnologia e inovação com o mundo dos negócios. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então em www.plataformaitec.com.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!